A atual direção da ONU está de parabéns de retomar a ideia da caravana para discutir um tema tão importante que é o tema da saúde. É debater a questão das drogas, é debater a questão do aborto, da lei seca, temas que são muito importantes para a juventude, mas poucas vezes debatidos. E agora a caravana é ainda maior, percorrendo todos os estados do país. Então eu tenho certeza que vai ser um sucesso e que o resultado disso vai ser uma ONU ainda mais forte, ainda mais comprometida com o tema da saúde, do fortalecimento do SUS e do debate sincero e franco sobre temas polêmicos como esses que a caravana se propõe a fazer. Então parabéns para a atual diretoria da ONU e pela iniciativa. Viva a caravana da ONU! Legenda Adriana Zanotto